Aoba! E aí gente, beleza? Na tranquilidade? Mano, vamos lá velho, eu vou fazer esse tutorial bem rápido, um guia rápido Dar pra vocês aí, pra como se comportar na lane, pra você ter a maior probabilidade de você ganhar a sua lane No caso, a sua rota, beleza? Eu vou sempre chamar de lane, porque eu tenho o costume de chamar de lane em vez de rota, beleza? Então vamos lá, eu vou entrar aqui ó, eu estou no server europeu, eu não estou jogando ranqueada nem normal games no server europeu Mas porque o ping é muito alto e os bonecos que eu jogo demandam ter muita rapidez, assim, fazer combos Então com o ping em 230 não é possível fazer isso Eu vou pro training aqui, beleza? Vou colocar o Yasu E vou explicar pra vocês mais ou menos assim, como se comportar numa lane, mid, o bot, o top, entendeu? O jungle, vou falar só uma rotação que eu sei, mas vocês podem aí dar uma pesquisada em rotações de jungle pra te ajudar também, beleza? Estou aqui com o boneco, provavelmente vai ter um bot lá do outro lado Você vai sair aqui do início da partida, né? E vai pra sua lane No caso, eu estou indo no mid, eu vou explicar pra vocês primeiro o mid Provavelmente eu vou estar jogando contra um Garen, eu acho, no básico aqui, beleza Estou jogando contra um Garen, o que você faz, cara? Fica rodando aqui, fica rodando, esperando o minion quase morrer ali, ó E puf, mata ele, dando o último hit nele, no caso o last hit, ó Eu ganho 65 de ouro, se eu matar ele, se eu der o último hit nele, eu ganho 65 de ouro Então o que você faz, cara? Você está contra um cara lá, ele está fazendo a mesma coisa que você Você pode fazer de impedir ele a fazer isso Quando ele estiver dando quase o último hit no minion, você dá uma skill no cara pra dar um daninho nele a mais, tá ligado? Aí beleza, vai chegar uma hora, você não vai poder fazer muita coisa aqui porque você empurrou a lane Vamos empurrar a lane aqui, ó Vamos empurrar a lane, provavelmente o cara inimigo não vai ficar tão recuado assim Mas eu empurrei a lane Bora daqui, vai embora, beleza Então quando você empurra a lane, você deixa os seus minions mais avançados Você fica mais vulnerável ao jungle inimigo vir por aqui por baixo Ele pode vir aqui por cima também E olha o minimapa lá em cima, tá tudo preto, né, cara? Eu só consigo ver se eu ir pra cima do local Então aí eu consigo ver um pouco mais o minimapa ali Então o que você faz, cara? Coloca uma ward, mano Coloca uma ward que é essa paradinha aqui de cima Tá vendo? Você pode colocar uma ward aqui, ó Pra você ter visão Agora você tem visão ali de cima Você consegue ficar um pouco mais tranquilo avançado aqui Porque você agora no minimapa lá em cima Você tem visão de o que pode tá acontecendo ali O jungle inimigo pode ir ali e pode te emboscar por esse mato Mas você pode tá vendo ele fazendo isso, entendeu? Você pode tá vendo ele vindo daqui, ó Porque você colocou uma ward Então é primordial você colocar wards no game Porque ward é uma das mecânicas aí do jogo que você pode utilizar Pra você ter mais visão no jogo E é muito importante fazer essa parada Então, novamente, por exemplo Você pode wardar aqui Você pode wardar aqui Acredito que é uma boa ward também Você pode wardar caso aqui, ó Aqui também é uma boa ward Você, tipo, tá empurrando, tá empurrando Você pode colocar ward aqui e tudo mais Lembrando que você tem duas wards Então, quando você gasta as duas wards Você tem dois minutos de cooldown pra colocar outras duas wards Aqui embaixo você pode colocar aqui também Você pode tá colocando aqui nesse mato também Você pode vir aqui e colocar no blue do cara Então, use assim a ward sempre a seu favor e a favor do seu time E isso vai ajudar muito O ward ganha jogo, cara Vem um jungle do cara, você não tem visão nenhuma Aí você vai vir pra cá e tem um cara aqui no mato pra te matar E você acaba morrendo de bobeira Porque você não colocou visão Visão é extremamente importante no jogo, beleza? Bom, isso aqui é um guia básico mesmo Pra você se comportar na lane de uma maneira básica, tá? Tem outras coisas que você pode fazer Como controle de wave também Wave são essas tropas dos minions que vêm Você pode ficar analisando elas Lembrando que sempre os maguinhos aqui do fundo Dão mais dano do que os guerreirinhos ali Que tão atacando com a espadinha dos minions Então, às vezes você quer na sua lane, sei lá Frisar a lane, por exemplo Eu vou fazer um negócio bem básico aqui de controle de wave, tá? O que que é frisar a lane, cara? É você deixar os minions aqui perto da sua torre A sua torre não atacando os minions Porém bem perto da sua torre E você só dando last hit Só dando last hit nos minions, tá? Então isso acaba deixando o mid inimigo Um pouco avançado Pra o seu jungle vir aqui e te ajudar a matar ele mais fácil Ou até mesmo você dar um engage nele O que que é um engage? Dar um avanço nele, um ataque nele Tirar um pouco da vida dele Pra fazer a parada Por exemplo, eu vou tentar frisar aqui pra vocês Um hitzinho Ó como eu deixei a minha lane agora Ó como que eu deixei a minha wave agora de minions, ó Tá vendo? Ó, eu não posso deixar a torre atacar, cara Se eu deixar a torre atacar, eu perco um pouquinho do controle, cara Pode ver agora que os minions estão aqui, ó Tô segurando um pouquinho com a minha vida Pra deixar os meus minions virem E eu só dar last hit, ó Só dar last hit Enquanto os minions ficam um pouco ao meu favor Mais perto da minha torre Eu posso ter mais proteção da minha torre Geralmente a gente faz isso Quando você tá muito na vantagem Ou quando você tá muito na desvantagem Porque quando você tá muito na desvantagem Você pode fazer isso também Porque você pode fazer o cara perder os last hits, cara Você tá muito forte Animal de forte contra o cara O que que você faz, cara? Ó, você só dá o hitzinho E fica aqui, ó Se ele vir, pá Você tá muito forte, cara Então ele vai perder os minions Ele vai perder os últimos ataques Os last hit dos minions E você vai tá farmando aqui de boa, tá ligado? Farmando de boa Sem falar que você pode dar um engage do caralho nele e tudo mais E quando você tá em desvantagem também Porque é sempre bom ficar recuado Perto da sua torre Só farmando Esperando o momento certo Pra você dar conta do cara Amorizando e nulo O mobile tem que voltar pra comprar itens Realmente os outros mobas de celular Não tem isso, né? Por isso que eu não joguei eles Você não voltar a base pra comprar seus itens Você comprar na sua lane mesmo Não acho estratégico isso Não tenho nada contra os outros mobas de mobile Você gosta Joga ele Tudo bem, tá tranquilo Mas é o seguinte, cara Qual que é a melhor hora Pra você comprar itens Na sua lane, por exemplo? A melhor hora É você deixar a sua lane A favor de você Quando você voltar A wave de minions A favor A sua tropa de minions A favor Então, beleza Vou puxar aqui Muito rápido Vou fazer meus minions Encostar Na torre dele Tá? Vou limpar os minions dele Aqui, ó Vou tentar fazer o máximo possível Pra limpar tudo aqui Encostar na torre dele E, mano Vou lá E dou base Porque assim, cara Você empurrou seus minions pra torre Vou lá Compro meus itens aqui E tudo mais Volto pra minha lane Tranquilamente Sem eu perder Meus minions Olha como que tá a wave Tá? No meiozinho aqui Não perdi tanto minion Pra me dar last hit E tô aqui na tranquilidade A melhor hora Pra você voltar Ou é se você tiver Muito low life mesmo Você tá perdendo a lane Você tá sem controle Da parada Você tem que voltar Recuperar sua vida Ou pra você comprar seus itens Empurra sua lane Empurra bem a sua lane Tá ligado? Pra você voltar E sua wave de minions Ficar na tranquilidade ali Pra na hora que você voltar Os minions inimigos Não tá na sua torre E a torre acabando com eles E você perdendo experiência Perdendo gold Porque você não tá dando O último hit neles E tudo mais O farm é primordial Pegar todos os minions do jogo Você tem que fazer o máximo Pra você fazer isso Quanto mais gold Mais itens Mais forte você fica Mais forte você fica Pro seu time E tudo mais No bot, cara É a mesma coisa Tô aqui no bot agora Vai ter wave de minion aqui Você vai tá dando Somente last hit Tá? Com o seu atirador Provavelmente vai tá um ADC E um suporte aqui de um lado E um ADC de um suporte do outro Então você pode tá Só dando last hit Só dando last hit Nos minions E ganhando seu gold Lembrando o suporte Não dá last hit Tem que deixar sempre Pro ADC suporte Tem que proteger seu ADC E proteger o seu time O suporte tem ótimas plays É primordial na partida E o suporte pode fazer o que? Enquanto o ADC estiver farmando Ele pode guardar aqui Ele pode guardar aqui Ele pode guardar o dragon O dragão Pra ver se o outro jungle Não tá fazendo Então tem várias possibilidades Que o suporte possa fazer aqui Pra ele ajudar na lane Ele pode mandar uma visão bacana E também Dar poke nos caras O que que dá um poke nos caras? Eles ir dando dano aos poucos no cara Com o suporte mesmo Se o cara se aproximar O ADC do cara se aproxima O suporte do cara se aproxima Cara, se você for suporte Dá um dano no cara Tá ligado? Dá um dano no cara Porque, mano Em pouquinho em pouquinho dano O cara vai ficar com pouquinha vida E vai ter a hora Certa de você dar o engage no cara Aí pra cima E matar o cara Agora o jungle, cara Eu vou explicar uma só Rotação básica aqui Que o jungle faz Que normalmente o cara faz lá Vem aqui Faz o head Faz o head no início Beleza? Faz o head no início Vem pra cá Atravessa o mapa aqui O cara faz os lobos aqui, ó O cara faz os lobos na rotação Depois vem Faz o bull Tal Não sei o que Vai fazer o blue aqui O cara não smita o blue Tá? Ele não smita o blue Ele tem que smitar o sapo Ele já chega aqui Smitando o sapo Smita o sapo Vai tirar uma bela Dano do sapo já Ó, pra quem não sabe O que eu tô falando De smite Ou alguma coisinha Cara, assista O primeiro vídeo Aprenda a jogar LOL Wide Rift Mobile Em 15 minutos Eu tenho um vídeo Muito foda aqui Pra você Entender mais do game Acho que vai tá Pelos cards aqui E tudo mais E o editor vai tá Colocando um mini vídeo Aqui do lado Então o cara faz o blue Faz o sapo Faz o aranguejo Aranguejo Esse aranguejo aqui Quando você mata Ele te dá visão no rio Olha só Ó, ele fica essa bola aqui, ó Essa bola sem falar Que dá velocidade De movimento Pra quem passa Do seu time Porque você matou o aranguejo E te dá também uma visão Como se fosse uma ward Aqui também O jungle fica aqui No impasse Nessa rotação Que eu expliquei Ele pode Ajudar aqui no mid A matar Ou Ele pode ver Que o top Do inimigo Tá mais avançado E pode vir por aqui Matar o top Ajudar o top A matar O top inimigo A gente já tá aqui no top A gente já tá aqui no top Tá, e vocês ali A como se comportar na lane E a mesma parada E a mesma parada Gente, pra você comprar item Tenta empurrar a sua lane O máximo possível E ir embora Tá Ou então Leve dica aqui Uma leve dica Um leve Segredo Tem wave de minion mago E minion guerreiro E tem wave de minion mago E minion guerreiro Com catapulta Igual acabei de matar aqui Essa catapulta Ela demora um pouco mais Pra morrer Então no início do jogo O mid Ou tanto o bot Quanto o top Eles tão fraco Pra matar muito rápido Essa catapulta Entendeu? Às vezes você não consegue Empurrar a lane Mas você fica ligado Na saída dos minions Aqui da sua base Se for uma wave De catapulta Cara, você pode Dar um tpzinho Dar um tpzinho Comprar seus itens E voltar pra lane Por quê, cara? Porque ele vai O mid inimigo Ele vai demorar um pouquinho mais Pra empurrar aquela lane Exatamente por causa da catapulta Porque a catapulta Tem um pouco mais de vida Do que os outros minions A sua wave Não vai ficar tão mexida Aqui no meio E isso vai te dar Vantagem na lane ali Pra você pegar os minions dele Tranquilamente Sem ele empurrar a lane dele Quando você estiver Perdendo a lane Porra, mano Fica recuado, velho Fica debaixo da torre Espere os minions virem E tudo mais Fica observando Quantos hits da torre A torre dá no minion mago Pra eu dar o último hit nele depois Quantos hits a torre dá No minion guerreiro Pra eu dar o último hit Neles depois Porque às vezes O minion guerreiro Ou o minion mago Vai vir com meio Metade da vida Um quarto da vida Aí você fala Puta, mano Será que se eu der Um hit no minion mago Aqui agora E a torre der um hit E depois eu dar um hit Eu consigo dar o último hit nele Tipo, tenta não fazer A sua torre Acabar com o minion Dar o último hit nele Então quando você estiver Perdendo a lane Fica debaixo da torre Fica debaixo da sua torre Espera os minions virem Depois tenta Freezear a lane Você vai estar perdendo a lane Então tenta freezear a lane Não puxa essa lane Senão você vai perder a lane Mas quando você estiver Confiante Quando você estiver Matado o cara Ou você estiver Formado bem E tudo mais Ou você estiver Muito confiante Contra o cara Pode empurrar a lane Sim Ou então você faz Aquele freeze Que eu falei pra vocês Freeze de campeão Pode chamar assim Por que cara? Porque você está tão forte E você está segurando Os seus minions Pro cara não dar last hit Porque se ele se aproximar Você vai dar hit nele E ele vai levar dano Tenta mentalizar Toda essa parada E tenta olhar Sempre o seu mini mapa Também cara O LoL é um jogo Um pouco difícil De aprender no início Mas você vai se acostumar Também muito rápido Então quando você estiver Na lane Você tem que ter atenção Em dar o último hit No minion E você tem que ter atenção Em desviar Das skills Do mid inimigo Ou do bot inimigo Quando eu falo mid Pode englobar tudo Porque controle de lane É até mais ok Fazer globalmente Menos pro jungle Obviamente Você vai ter que Dar o last hit Você tem que dar poke no cara Você tem que tentar Dar um dano no cara Você tem que Desviar das skills do cara Você tem que Colocar o hard Você tem que Ficar olhando o mini mapa Todo o tempo Ao mesmo tempo Que você farma Desvia Das skills do cara Tenta dar poke no cara E ficar olhando o mapa Ao mesmo tempo Às vezes Dar uma espiada No bot Pra ver o que Tá acontecendo Dar uma espiada No top Pra ver o que Tá acontecendo É uma parada De prática Você vai ter Coordenação Visual Pra você fazer isso Em algumas partidas Às vezes Uma semaninha Você já tá Muito bom ali Pra você Tá atento A tudo no jogo Por isso que é um jogo Muito de estratégia E não somente De kill Inimigo Tá vindo Invadiu o seu jungle Aqui E o seu jungle Tá fazendo essas galinhas Aqui Tá quase morrendo E o jungle inimigo Tá vindo aqui Você tá atento ao minimapa E tá vendo o jungle vindo E você vai ajudar O seu jungle A matar O outro jungle do cara Que tá invadindo aqui Ah e quando você desce Na hora de ajudar o bot Ou na hora de ajudar o top No mid por exemplo Faz a mesma parada Dos itens É Quando você vai comprar Os itens Você não empurra a lane Não empurra bastante a lane Pá 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 Encosta os seus minions Lá na torre E cara Vai fazer alguma coisa Útil pro seu time Vai guardar aqui ó Vai guardar o blue Mano Pode guardar o blue Ou vai ajudar o bot Cara Tá vendo o bot Um inimigo muito avançado Vai lá ajudar o bot Tá ligado Aí uma dica bem breve Uma dica bem rápida Aqui no mid game Às vezes você vai ter Todas as primeiras torres Derrubadas do inimigo Que a gente chama de T1 T1 T2 e T3 Então você vai ter Todas as T1 do jogo Derrubada As lanes vão estar Super avançadas Você sabe que Se você avançar bastante Você pode ser pego Numa emboscada Pelo jungle inimigo Pelo próprio time inimigo O que eu aconselho você a fazer nesse momento Que as vezes você não tem nada pra fazer no jogo Tá ligado Porra não tem nada pra me fazer agora Se eu fazer alguma coisa aqui Eu posso morrer Porque se eu avançar muito Eu tô sem visão no mapa e tudo mais Cara Tenta pegar um pick off O que é um pick off? Pick off é você tentar pegar o time do cara desprevenido Um pelo menos dos bonecos do cara Pegar desprevenido Então as vezes você fica no matinho aqui Só esperando Obviamente se você não tiver nada pra fazer no jogo Se não tiver dragão Se não tiver um barão Que o barão é um pouco difícil de matar Tem que vir o time todo Dependendo ali das circunstâncias Se tem alguém que sola o barão também Geralmente vai o time todo matar o barão O negócio cara É você ver sempre O que que você pode ser útil Durante o jogo Guarda aqui ó Nesse mato Pra ver se tem alguma coisa Não tem nada Beleza Vem pra cá ó Espera mano Pipoca ele Tá ligado Porque ele vai tá sozinho Você vai tá bastante forte também Seu time tá vencendo Tá com as lanes avançadas O seu time inteiro Pode tá junto com você aqui Pra tentar dar um pick off em alguém E é bacana cara Porque dar um pick off te deixa na vantagem né Você tira um jogador do time inimigo Fica 5 contra 4 Você vai poder fazer objetivo livremente Dragão livremente Bom gente Eu acho que é isso Tá Olha até os minis acabou aqui com o Nex aqui Na parada Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado E recapitulando cara É um guia básico O complexo Você vai aprender durante o jogo Como você vai se comportar contra outro campeão As vezes você vai sentir E vai falar assim Puta mano Contra esse cara Eu vou ter que ficar recuado no começo Porque eu já joguei contra esse boneco E esse boneco é chato no começo do jogo Mas quando eu pegar nível 5 E pegar minha ult Então você vai tá ali E com o tempo de jogo Você vai descobrir Com quais campeões contra Você tá jogando Você pode avançar mais Você pode matar ele No começo do jogo Então você tem que ficar recuado As vezes o nível 1 do cara É mais forte do que o seu nível 1 Então você pega o nível 2 Você já fica mais à vontade Tem toda essa parada Que você vai aprender durante o jogo Beleza? O jungle eu ensinei pra vocês uma rota Só porque eu não sou o jungle Mas provavelmente você vai tá pesquisando Sobre rotas de jungle Aí e tudo mais O jungle tem que jogar extremamente bem O jungle tem que saber o que você tá fazendo Porque o jungle é aquele que dita Os objetivos do jogo Beleza? Tamo junto galera Muito obrigado Deixa o like aí se for possível Comentem aqui embaixo O que mais que vocês querem ver aí De guias Pra eu trazer mais conteúdo aqui pra vocês Beleza? É nóis Tamo junto Um abraço Valeu E foi Tchau 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 Tchau